Olá, eu sou Lorena, boas-vindas ao Passos Entre Linhas. Neste vídeo aqui eu vou falar quais foram as leituras que eu mais curti de ter feito em 2020. Como eu falei no vídeo dos filmes, eu fiz um vídeo sobre os melhores filmes de 2020, muito empolgada, muito empolgante, eu te convido a ir lá assistir caso você ainda não tenha assistido. Então como eu falei lá no outro vídeo, nunca é tarde para se falar sobre coisas que a gente gostou muito, de experienciar. Antes de começar a falar sobre as obras que eu mais curti de ter lido em 2020, quero te convidar a se inscrever aqui no canal Passos Entre Linhas, caso você ainda não tenha se inscrito, a curtir esse vídeo, eu sei que você vai gostar, e a copiar o link para mandar para outras pessoas que possam se interessar pelos conteúdos que a gente produz aqui no canal, lá no Instagram, Passos Entre Linhas, e no Twitter, Passos e Linhas. Também conheça o nosso projeto no Padrim, lá a partir de um real você pode contribuir financeiramente para que nosso projeto se mantenha ativo aqui na internet. Vou começar falando sobre livros que eu gostei muito de ter lido em 2020 na ordem de leitura, então não está aqui na ordem de gostei mais, gostei menos. A maioria desses livros já foram resenhados aqui no canal, então não vou falar sobre eles, vou falar mais os títulos para que vocês possam conhecer e saber da existência dessas obras, caso vocês ainda não tenham escutado falar. Primeira leitura foi Giraçóis Estendidos na Chuva, da Luísa Queiroz, incrível livro de poesia. Vozes Negras, que é uma antologia de contos, todo escrito por autoras negras, também ilustrado por uma pessoa negra, muito bom. Li também Enegrescência, que é uma coletânea poética. Transdarela, que é uma história que está disponível na Amazon, putz, eu falei sobre essa história já aqui, incrível, maravilhosa. Na Hora da Virada, que eu também já falei aqui. Filha do Fogo, que é uma coletânea de contos da Elisandra Souza, que também, putz, muito bom. Escrito em algum lugar, um conto do Vitor Martins, que também está disponível na Amazon. Confetes e Serpentinas, que é uma coletânea de contos de escritoras negras e escritoras que têm alguma deficiência. O Caminho das Estações, da Jovina Souza, livro de poesia. Jovina, maravilhoso. Ouro Come, Meu Nome, que é um livro infantil juvenil, muito bacana, muito bonito, muito legal. Pétala, um conto da Olivia Pilar, está disponível na Amazon, pô. As pessoas que me acompanham aí nas redes sociais sabem que esse conto foi um divisor de águas na minha vida em 2020, então, leiam. Quando o junho chegar, um conjunto de contos também, de histórias ambientadas no São João, eu já falei sobre ele aqui no canal e, pô, gostei muito, me emocionei, foi muito bacana, principalmente porque, né, características do São João do Nordeste, eu me senti muito identificada por aquelas histórias. Quer dizer, eu me identifiquei muito com aquelas histórias. O Amor Cura Ressaca, A Fada Noite e o Vagalume Azul, que é um livro da escritora Calypso Abrito, O Pássaro Encantado, Ema, Cobra e a Criatura da Parede, e Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, da Eliana Alves Cruz. E aí, me conta aqui nos comentários desse vídeo se você já tinha escutado falar em alguns dessas obras, se você já assistiu as minhas resenhas aqui dessas obras, o que é que você achou. Eu espero que você tenha curtido, eu espero que você possa conhecer essa galera que é muito massa. Se você ainda não se inscreveu no Passos Entre Linhas, não esquece de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar e apoiar a gente também nas outras redes sociais. Todos os perfis da galera e todos os links para que você possa conhecer os livros estão na descrição. Até a próxima, tchau, tchau!